Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A Pro tá bem também, tá com saúde, tá se cuidando, eu sei que vocês também, né? Muito bem! Pra contar a história de hoje, deixa eu dizer por que eu escolhi essa história. Porque fala de pai. E domingo foi o dia dos pais, né? Então a Pro pensou, olha, eu acho que as crianças vão gostar dessa história. Além de falar de pai, é uma história muito bonita. Eu vou ampliar a imagem que eu te contar. Isso! Então, ó, essa história, quem nos conta é o nosso pai lá do céu, né? Jesus que nos conta essa história, falando de um pai amoroso. E eu vou contar pra vocês essa história. Esse pai amoroso, ele era pai de dois filhos. Vocês estão enxergando? Então, esse homem aqui do meio, ele tinha esses dois filhos. Certo dia, o filho mais novo pediu pro pai, pai, dá a minha parte da herança. O que é herança? É o que ele tinha direito de dinheiro. Ele disse assim, pai, eu não quero mais ficar aqui na fazenda. Será que você pode me dar a minha parte do dinheiro? Porque eu vou viajar. Eu cansei de ficar aqui. E o pai disse assim, posso, posso, meu filho. Eu vou te dar a tua parte da herança e você vai e faça o que você acha que você deve fazer com esse dinheiro. Poucos dias depois, o filho pegou o dinheiro e saiu. E foi viajar. E esse dinheiro, que era bastante no início, o que aconteceu? Ele gastou tudo. Gastou com os amigos, gastou em festa. E dinheiro é assim, né? Se a gente não trabalha pra ganhar, uma hora ele vai terminar. Chegou um dia que, olha o que que aconteceu. Como tinha faltado dinheiro, ele tinha que procurar um emprego. E tava muito difícil, naquela época, de conseguir um emprego. E ele arranjou um emprego tomando conta... Do que? Vê se dá pra vocês verem. Dos porcos. É aqui que ele acabou ficando. Porque ele não tinha emprego e ele precisava trabalhar. Ele chegou a passar fome. E ele chegou a ter vontade de comer a comidinha dos porcos. Porque comida de porco é comida de animal. Mas ele tava com tanta fome que ele disse assim... Ah, lá na casa do meu pai tem tanta comida. Será que o meu pai perdoa se eu pedir perdão pra ele? E o que que vocês acham que o pai fez? Perdoou ou não? Perdoou, né? Vocês também acham isso, né? Então, ele saiu de onde ele tava trabalhando com os porcos. E ficou pensando... É, eu acho que eu vou pedir perdão pro meu pai. Vamos ver o que que ele vai me dizer, né? Quando ele tava chegando perto da fazenda e o pai viu... Ai, meu filho! O meu filho tá de volta! Vamos fazer uma festa! Abraçou o filho... Abraçou o filho... Perdoou o filho... E mandou fazer uma grande festa. Só que... Quando o irmão que tava trabalhando chegou na fazenda, chegou lá na casa, o que que será que tá acontecendo? Eu tô escutando barulho de festa. E o pai contou... O seu irmão voltou, por isso que eu tô dando uma festa. E o pai disse assim, eu perdoei o seu irmão porque ele foi embora e voltou. Você nunca foi embora. Você nunca foi embora. Você sempre esteve com a gente. E o irmão também perdoou. No fim, ó... Tá o pai... Junto com seus dois filhos fazendo festa. Porque é isso que acontece... Quando os filhos fazem alguma coisa errada, se arrependem e perdem perdão. É festa, os pais ficam muito felizes quando a gente faz coisa errada, se arrepende e pede perdão. E isso não é só com o papai e a mamãe aqui na terra. É com o papai do céu também. Se a gente faz coisa errada e pede perdão, faz oração e pede perdão pro papai do céu, ele também faz uma festa pra gente. Ele fica muito feliz. Ele não faz uma festa de aniversário com bolo nem nada. Mas o coração dele fica muito agradecido. Porque a gente fez uma coisa errada e se arrependeu. Gostaram da história? Muito bonita, né? Então deixa a flor diminuir de tamanho. Já acordei a história do pai amor. Só que agora é o seguinte. Tem papai olhando? Tem vovô olhando? Papai sai. Vovô sai. Fiquem só as mamães, as vovós e as titias. Por quê? Porque a gente vai fazer um cartão. Pronto, mas o dia dos pais foi domingo. Mas não tem importância. Todo dia é dia dos pais, todo dia é dia das mães, todo dia é dia da gente demonstrar afeto. E fica nada mais legal do que um cartão surpresa. Já passou o dia dos pais e os pais não estão nem esperando. Olha só. Vamos fazer oração primeiro. Depois, vamos ver o que a gente aprendeu com a história e depois a gente faz o nosso cartão, tá? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco nessa mão. Junto agora todos eles para fazer a minha oração. Senhor Deus, obrigado pelo seu amor e pelo seu perdão, apesar de eu não merecer. Permita que eu fique sempre perto de você. Por amor de Jesus, amém. Papai, já foi? Já saiu daí? Já, né? Então, olha lá. Vamos ver o que a gente aprendeu com a lição. Deixa eu sair daí. Isso. Nessa história, Jesus quer ensinar como o amor de Deus é grande. Deus perdoa todas as pessoas que ficam tristes e pedem perdão pelos erros que fizeram. Deus se alegra quando reconhecemos o seu amor e voltamos para ele. Muito bem. O que a gente vai precisar para o cartão? Nós vamos precisar de uma folha colorida. Ah, eu acho que eu vou ficar grande de novo. Uma folha colorida dobrada ao meio. E uma folha colorida compridinha, assim. Nessa folha dobrada ao meio, eu vou pôr a mãozinha, vou fazer o contorno e vou recortar. Aí eu vou ficar com duas mãozinhas. Aqui, ó, eu vou fazer uma gaitinha, uma sanfoninha. Vou dobrar assim. Aí eu dobro. Uma pra cima, outra pra baixo. Uma pra cima, outra pra baixo. Por quê? Depois eu vou colar uma aqui e outra aqui. Ó, ai, peraí. Depois eu vou mostrar pronto, tá? Pra quando o papai abrir o cartão, ele ficar assim, tá? Ó, tá aqui, papai. As duas mãozinhas. Nas mãozinhas, vocês vão escrever assim, ó. Na frente do cartão, papai. Atrás do cartão, Jesus também. E dentro, ó. Lembra que a Pro falou da sanfoninha? Então vai ficar assim, ó. Papai, papai, te amo. Quando ele fechar. E Jesus também. Papai, numa das mãozinhas. Quando ele abrir. Te amo. E Jesus também. Gostaram? A Pro fez um passo a passo. Pra ver se vocês entendem melhor. Ó. Faz as duas mãozinhas. Escreve papai na frente. Escreve Jesus te ama atrás. Faz a sanfoninha. Escreve te amo. Cola numa mão. Cola na palma de uma mão. Cola na palma da outra. Pra quando fechar, ficar assim. E aí tá aqui, ó. Papai, te amo. E Jesus também. Feliz dia dos pais. E que o bondoso Deus abençoe a todos vocês. Não só os papais, né? As mamães, vovós, vovôs. Toda a família. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem com Deus. E um beijinho no coração. Tchau. 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 Tchau.